Tinha muito a comemorar Vai vendo Sou Ronaldo Muito prazer em conhecer Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos Igual a todo brasileiro Eu sou guerreiro, às vezes caio, mas eu me levanto É, parceiro Mas eu me levanto Sou Ronaldo O desafio sempre esteve e estará em minha vida E eu já nem me espanto E se o mundo é uma bola A gente tem que entrar de sola pra ganhar o campo Eu não me intimido e parto pra cima E sobe o quanto eu tô ouvindo a galera entoando esse canto Vamos, né? Vai ser como sempre foi Ronaldo Ronaldo Sou Ronaldo Nasci no Rio de Janeiro Alô, Alô, Beto, Ribeiro, minha área Eu sou Ronaldo Jogo na linha, nove é minha Ninguém taxa, eu vi primeiro O artilheiro, eu sou Ronaldo O meu desejo é ser criança e não perder a esperança De ver o jogo mudar Eu sou Ronaldo A minha fome é de bola A minha sede é de gol A nossa rede, eu sou Ronaldo Sou de sua, minha camisa Conquista minha divisa Eu já provei que eu sou Ronaldo E se você não acredita Que eu não sou de fazer pinta É só esperar pra ver Oh, 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 oh Alô, Beto, Ribeiro Toca por dentro Aparece Ronaldo Vamos, a primeira disputa Aqui Ronaldo Gol, gola, 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 gola Gol, gola, gola, gola Gol do Real Madrid O meu tempo é de copos Gringo fica ligado Mais de cento e setenta milhões Sou Ronaldo R9, todo mundo sabe Homem Gol Tu é Ronaldo O Brasil é E eu também sou Qualquer problema é meu compadre Eu tiro de letra Tô sempre pronto Já ouviu? A patata de chuteira Perrengue a gente passa Eu nunca tô de bobeira A bola aqui Eu pego ela de primeira Oh, oh, oh Alô, Beto Oh, oh, oh Alô, Beto Ronaldo Sou Ronaldo Nasci no Rio de Janeiro Alô, Alô, Bento Ribeiro Minha área Eu sou Ronaldo Jogo na linha Nova é minha Ninguém tá Acho que eu vi primeiro Artilheiro Eu sou Ronaldo O meu desejo é ser criança E não perder a esperança De ver o jogo mudar Eu sou Ronaldo A minha fome é de bola A minha sede é de gol A lança-rede Eu sou Ronaldo Vou de sua, minha camisa Conquista a minha divisa Eu já provei que eu sou Ronaldo E se você não acredita Que eu não sou de fazer pinta É só esperar pra ver Vamos fazer Vai ser como sempre for Vamos nessa O que você não acredita Vamos fazer pinta Vai ser como sempre para Vamos nessa Xq4 A gabe A gabe Obrigado.